E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai mexer aqui no Gol e eu quero dar uma conferida aqui para ver o que está fazendo barulho aqui na parte das correias da frente, na correia de acessório. Quero conferir se é o rolamento do esticador, bomba d'água, o que é que está acontecendo. Então, primeira coisa, eu vou ligar aqui e mostrar para vocês. Então, espero que tenha dado para ouvir aí no vídeo. Está um barulho assim quando o carro está ligando, especialmente quando ele está mais frio, ele faz mais esse barulho. E o que eu vou tentar fazer aqui, tem N métodos de tentar achar aí esse problema. Os mais comuns aí é o pessoal pegar uma chave de fenda, encostar nas polias, encostar nos parafusos de cada um dos itens ali e ver se consegue ouvir o barulho. Outro é usar tipo um estetoscópio, eu tenho ele também. E uma terceira opção que eu já usei nas outras vezes e foi o que resolveu realmente que eu tive a certeza absoluta, foi tirar a correia Poli V aqui, girar com a mão e na mão ali já dava para sentir quando estava dando uma pegada ou quando girava dava para ouvir um pouquinho melhor. Então, vamos começar por aí. Deixa eu pegar a chave de fenda só para exemplificar mais ou menos o que eu quis dizer com ela. com a chave de fenda seria mais ou menos assim, tu iria ligar o carro, colocar esse lado aqui, próximo ao ouvido aqui e ir encostando, por exemplo, a bomba na direção hidráulica. Encosta aqui, tu vai ver que no momento que tu encosta, o som ele é direcionado, vamos dizer assim, ele não sei como é que é o nome, mas ele vibra através da ferramenta que você estiver usando. Daí pode ir lá no alternador, mesma coisa, para tentar achar realmente o que pode ser a causa do problema. Porém, tomem muito cuidado se forem fazer isso aí para não botar direto numa polia alguma coisa e tomar um soco aqui, machucar a orelha de alguma forma. Então, eu particularmente não sou muito fã desse método, especialmente por isso, porque tem que tomar muito cuidado. Se o cara é amador, é leigo, que nem eu aqui, que nem certamente alguns de vocês, sempre tem esse risco, tem que tomar muito cuidado porque imagina que vocês vão estar apoiando aqui a chave na orelha, daqui a pouco se pega numa polia, alguma coisa e força para cima, pode machucar. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser primeiro com tipo estetoscópio, aquele aparelho de médico, e depois ali a gente tenta tirar a correia e girar direto na mão. Deixa eu pegar o estetoscópio para mostrar aí para vocês. Bom, então está aqui o estetoscópio. Ele tem uma barrinha a mais que a gente coloca aqui, só que tem para vender em loja, tipo na loja do mecânico, coisa assim, eu sei que tem para vender. Esse aqui eu comprei, não sei se foi no Paraguai, como uma vez que eu fui, nos Estados Unidos. Sei que na época foi bem barato e a ideia daí é bem, é semelhante com a chave de feno, mas a gente vai colocar ele e ir encostando aí realmente nas peças aqui no carro para tentar achar onde está causando aí realmente o ruído. Eu vou tirar a grade aqui do carro, porque fica mais fácil de acessar aqui o esticador e outras coisas, e vamos começar aí o diagnóstico. Bom, então tirei a grade aqui, isso aqui é uma buzina a ar, normal, se quiserem saber mais sobre isso, pesquisem no Google por buzina a ar. Então está ali o esticador, né? Do lado de cá a gente tem um alternador, na parte de cima aqui a bomba da direção hidráulica e lá atrás não dá para ver muito bem, mas lá atrás, não dá para ver mesmo, tem a bomba d'água. Então vou ligar o carro aqui, vamos encostando o estetoscópio, vamos ver se eu consigo ouvir melhor, se pode ser o esticador, o que pode estar acontecendo aí. Olha, realmente parece que está vindo desse rolamento de cima aqui do esticador, ao menos quando eu encostei nos outros ficava um barulho, tipo um, um, como se fosse assim uma água correndo, é difícil de explicar, né? Mas como se fosse um, 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 e nesse aqui estava um, uma barulheira. Difícil de fazer efeitos sonoros, né? Mas enfim, o que eu vou fazer agora? Vou tirar a correia aqui, para tirar a correia a gente tem que pegar esse braço aqui móvel do esticador, pegar uma chave que eu acho que é uma 15 e de algum jeito ali a gente empurra para baixo. O único detalhe é que eu acho que vou ter que tirar a minha buzina daqui, para que eu tenha acesso ali a botar a chave melhor. Deixa eu dar uma conferida nisso aí e vamos dar andamento. Bom, realmente aí é uma chave 15, a gente precisa botar aqui, tem que achar o jeitinho para fazer. É, vou ter que tirar, eu deixei só para fora, mas vou ter que tirar a buzina aqui. Bom, o esticador ele tem uma mola aqui dentro, ó, e normalmente esse aqui é o braço dele, ao menos nesse caso aqui no meu Gol, esse aqui é o braço dele que move, que mexe. Aquele lá de baixo é uma outra poliazinha que não mexe, vai ficar sempre fixa. Agora essa aqui deveria mexer, no meu caso não está mexendo, eu estou botando força no sentido aqui de empurrar para lá, ó, né, como se estivesse apertando o parafuso, não tem jeito de mexer, parece que realmente está travado esse esticador, eu já tive esse problema antes desse esticador travar, eu deixei ele de molho aí, ele meio que quis enferrujar por dentro lá, deixei ele de molho, qualquer molho de WD, alguma coisa, e saiu, só que hoje não estou sendo muito feliz, então o que eu vou tentar fazer aqui vai ser soltar o parafuso, para que eu consiga tirar essa poliazinha e aí soltar a correia. Mais trabalho, né, quando ele está funcionando bem aí é bem melhor. Eu não tenho muito jogo aqui para colocar nada a mais, né, para ter uma alavanca, alguma coisa assim, não tem muito jogo para isso, então vou tentar fazer essa outra forma, vamos ver se eu vou ser feliz. Bom, tirei ali o parafuso daí, realmente o esticador nem mexeu, vou ter que deixar ele de molho para ver se ele solta ou se não vou ter que comprar outro, pior que eu lembro que é carinho isso aí. Bom, uma dica que antes de vocês tirarem mais coisas, né, antes de tirarem a correia, peguem um papel ali, caneta e façam um desenho do roteamento por onde que ela está indo aí, vai facilitar depois quando vocês forem montar de volta. Bom, então fiz o desenho aí, não adianta me perguntar como é que funciona em carros diferentes do meu, porque eu não sei, eu só sei realmente do meu porque eu copiei como está ali, tá certo pessoal? Ficarem na dúvida, pesquisem por manuais, vejam outros vídeos aí de quem tem a configuração parecida com o de vocês, no meu caso aqui que tem direção hidráulica, mas não tem ar-condicionado, a configuração é essa aqui, ó, a gente tem um alternador desse lado, a bomba da hidráulica em cima, bomba d'água, vira brequim e aqui é o esticador, né, então a correia faz esse movimento, ó, passa em volta, por cima daquela poliazinha, por baixo da de baixo e faz a volta lá na bomba d'água. Isso aqui é mais para mim ajudar e para dar a dica para vocês quando vocês forem fazer, antes de tirar a correia do carro de vocês, realmente. Bom, então agora posso tirar a correia, estou aqui com a poliazinha, depois eu vou dar uma conferida se esse colamento está roncando aqui, mas de qualquer jeito eu vou tirar esse esticador, né, então já vou pegar ali uma chave 13 para tirar ele do lugar. Bom, então está aí a correia, ela está suja, mas visualmente não vejo nada trincado nem nada assim, vou trocar, já que eu estou na função aqui, né, mas em princípio ela está ok. Qual é o tamanho da correia? Não faço ideia, tem que levar essa correia aqui junto na Autopeças quando vocês forem trocar, ou se daqui a pouco, ah, minha correia estourou, eu não sei, não consigo levar. Então, dá uma conferida aí no catálogo da Continental, pesquisa no Google, catálogo de correias Continental e vocês vão ver qual que é a correia para o carro de vocês. Bom, por coincidência estou olhando aqui e essa minha ainda tem a inscrição 6PK 1741, porém isso não quer dizer que vai ser o mesmo tamanho da de vocês, né, 6PK significa aí, são seis linhas aqui de encaixa, as veias aqui onde ela encaixa e o 1741 é em milímetros aí o tamanho que essa correia tem. Bom, vamos adiante, um esticador aqui, ele deveria tá fechando, tá batendo aqui, não tá acontecendo e o rolamento que eu achava que tava danificado, realmente, vou fazer silêncio agora, vamos ver se vocês escutam. Realmente, tá danificado, dá pra escutar o barulhinho assim, batendo aqui dentro dele e dando uma pegadinha, deve ter estourado alguma esfera, alguma coisa. Tô olhando a marca dele. NSK. Porém, eu acho que o que deve ter feito ele estourar foi a força que ficou fazendo a correia, quando o esticador não mexeu, porque o esticador ele tem justamente, é pra ter essa mola dentro, pra evitar que a correia fique solta ou apertada demais, né. Deixa eu ver esse outro aqui. Tá dando um barulhinho de leve nesse aqui, mas tá dando também. Não sei, vou ver se eu vou trocar esse aqui, mas... Muito leve o barulho. Acho que esse barulho não daria pra ouvir quando tivesse montado. Mas esse outro aqui, com certeza... Com certeza daria pra ouvir. Bom, vou tirar esse outro rolamentinho daqui. É uma Torx X, a gente vai descobrir qual que é agora. Bom, ao menos no meu aqui é uma Torx T50. Saiu bem tranquilo aqui, ó. Parafusinho. Então vou dar uma conferida do preço. Mas, antes de tudo, vou deixar de molho aqui esse esticador pra ver se ele solta interno. Senão vou ter que comprar um esticador novo, né. Vou soltar isso aqui, colocar ele ali no molho de diesel. E depois vamos dar uma conferida aqui, ver se a gente escuta algum outro barulho. De repente na bomba de água, ali na bombinha da hidráulica, né. Vamos girar e vamos ver se a gente escuta algum outro barulho, algum outro rolamento que pode estar com problema. Vocês estão ouvindo o barulho da bomba d'água? Acho que não tá legal, hein. Pode ser que esse barulho seja só realmente no retentorzinho que tem ali na parte de trás da polia. Eu vou ter que conferir, na verdade. Eu vou ver se eu consigo botar um WD ali atrás, só pra ver se para o barulho. Se parar, ótimo. Agora, se não, a gente vai ter que seguir aqui pra desmanchar toda essa parte do radiador e tal. Que eu acho melhor de mexer na bomba d'água tirando ele. Deixa eu pegar um WD ali. É, botei um WD, mas olha só. Olha não, né. Escuta. Se eu lembro, esse barulho não é normal. Por último, já que a gente tá aqui, vamos dar uma conferida aqui no alternador. Ó, girando silenciosíssimo. Perfeito. O alternador tá perfeito. Bomba da hidráulica perfeita. Bomba d'água que tá dando essa... Essa roncadinha aí. Ok. Bom, é um trabalhinho sujo, porque a correia, ela solta muito dessa... Tem um pó, né, lá da borracha, né. Então, se eu tivesse lembrado disso, eu tinha usado luva. Facilita bastante o trabalho. Na minha opinião, usar luva não é frescura. É realmente pra ajudar depois. A gente precisar entrar no carro, fazer alguma coisa. Pegar alguma outra ferramenta. Pra que ficar com a mão toda suja, né. Se você tá com a luva, luva rasga, enfim, luva suja demais, tu troca, pega a outra. Seguindo adiante aqui no carro, então. Já sei que eu vou ter que dar uma conferida nessa bomba d'água. Vou ter que ver a questão do esticador. Aquele rolamentinho eu vou ter que trocar. Porém, às vezes, o esticador novo já vem com rolamentos. Então, eu vou pesquisar isso também. Correia, certamente, eu vou ter que trocar. E já que eu vou desmanchar tudo isso aqui, pra chegar na bomba d'água, vou tirar o radiador. Depois eu vou fazer uma troca de aditivo. Vai ter várias coisas pra fazer. Eu vou aproveitar. Vou também trocar a correia dentada ali. Já faz um tempo que eu não mexo nisso. E creio que ela vai estar boa, porque em questão de quilometragem, realmente rodou pouco. Mas, já que eu vou estar com tudo desmanchado, não tem porquê não fazer, né. Provavelmente, eu vou tirar o para-choque também. Vou ter bastante serviço. E isso aí vai ficar pra uma série que vocês vão acompanhar no futuro aí. Então, se inscreva aqui no canal pra não perder aí o vídeo, ou os vídeos, né, de quando eu for fazer esse processo. Que eu pretendo fazer ele tão detalhado quanto os outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Pra esse vídeo aqui era isso. Espero que tenha sido útil pra vocês. Se vocês gostaram e conhecem alguém que vai gostar, aproveitem também pra compartilhar aí esse vídeo. Sempre ajuda aí o canal e ajuda até outras pessoas também a ter um conhecimento maior ou facilitar algum tipo de diagnóstico aí. Um grande abraço pra vocês, sucesso e até os próximos vídeos.